você volta a jogar um paulistão depois de quantos anos, mais década, né, que você não jogava um paulistão, né? 11 anos, 11 anos, já jogado de um paulistão pelo Guarani, e aí depois de 11 anos voltei, pô, me apaixonei novamente pelo futebol paulista, aquela estrutura, assim, do campeonato é realmente bizarra, assim, sabe, em termos de comparação estaduais, nada, cara, nada parecido, e eu tinha acabado de vir de uma série B, e eu posso dizer, assim, que o campeonato paulista é de uma B pra A, sabe? Assim, em termos de organização, é isso, assim, e acredito que quem veja de fora também consegue perceber, sabe, toda a estrutura que a Federação Paulista nos dá, o carinho que ela encara, sabe, esse campeonato, e a maneira que os clubes veem isso também, não adianta, é realmente muito diferenciado, sabe, o investimento, a visibilidade, foi realmente, pô, muito legal, assim, foi feliz demais na portuguesa, ali acabamos, né, fazendo uma grande partida contra o Santos, caindo nos pênaltis, ainda até ficou, né, emblemático, mas faziam 13 anos que a portuguesa não voltava às quartas, né, conseguimos essa classificação pra portuguesa, agora vai ter calendário 2025, o que ajuda demais no plano de restrituração, né, e, cara, assim, foi realmente muito bacana, sabe, ver o carinho do torcedor pela Lusa, e o carinho das pessoas, num geral, assim, pela Lusa, sabe, eu recebi muita mensagem, cara, muita, 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 assim, de, pô, sempre, meu, tive um carinho pela Lusa, torço pro time X, mas o meu segundo time, assim, a Lusa, pô, que pena que chegou naquela situação, e tal, não sei o que, bora, bora reerguer, não sei o que, que legal que tu tá aí, pô, quero uma camisa, tal, sabe, muita, muita gente, assim, mesmo, que falava isso. É, e falando de Paulistão, Paulistão chegou numa situação que, depende, vendo, de pouquíssimo clube, daqui a pouco a A2 vai dar vaga pra Série D, né, porque tanto time já em campeonato nacional que pode ser um caso bizarro. Na verdade, os times da A2 ali, cara, A2 é, bem dizer, melhor que a maioria também dos campeonatos, fora o dinheiro que envolve também, sabe, assim, clubes pagando bem pra caramba, volta e meia tu pega clubes muito bons, na A2 também, que, por exemplo, com tradição, até posso dizer que é o próprio, não é, Santo André e Tuano, que acabaram caindo também. Ano passado a minha ponte era no Horizontino na final do ganho da Série B, né? É, entendeu? Então, assim, é, e tão lá, tão lá na A2, sabe, grandes times, com grandes elencos, com grandes investimentos e, assim, como eu falei, isso puxa um pouco daquilo que eu disse da visibilidade da própria internet em si, pô, tu assiste jogos da A2, da A3 tranquilamente hoje, sabe, assim, então é... A A4 também, muito legal, é. É, eu acredito que tudo que tem agregado, assim, seja, seja, eu ponho na conta da internet, sabe, 90%, assim, desse crescimento, cara. O próprio, o próprio Paulistão aí, meus pais entravam pra assistir no KZTV, depois eu ia lá assistir o jogo todo, assim, só entrava no YouTube, pum, sabe, ali, tudo carregado ali, sabe, assim, é muito diferente, cara, muito diferente da época, assim, que eu saí, sabe.